Em outubro desse ano rolou o Intel Innovation, que lançou a 12ª geração de processadores da linha Core. Os benchmarks são bem promissores e eles trazem junto tecnologias novas, como as memórias RAM DDR5, a conexão PCI Express 5.0 e mais algumas outras, que prometem novas aplicações. Esses avanços também tornam necessários novos equipamentos, então chamamos Carlos Buarque da Intel e o Yuri Santos da Kingston para dissecar alguns desses detalhes. Esse conteúdo, aliás, é um corte do podcast e que só foi possível com o apoio da Samsung. Se você está procurando uma consultoria especializada para escolher o seu próximo smartphone, notebook, TV ou tablet, a Samsung tem um serviço via WhatsApp que é fácil, rápido e confiável. É só ler o QR Code que está na tela ou usar o link da descrição. Sabendo disso, bora falar da 12ª geração da Intel. Bom, queria começar esse papo falando da 12ª geração de processadores Intel no socket LGA 1700 e uma pergunta que o Bruno, que não pôde participar na gravação com a gente hoje, mas que o Bruno pediu para perguntar é, assim, é a segunda troca de chipset em dois anos. Por que essa mudança agora na 12ª geração de processadores? Então, essa é uma boa pergunta. Na realidade, acho que o grande ponto aqui é que na 12ª geração agora que a gente está lançando, que o nome interno era o Alder Lake, que a gente chamava antes de batizar como 12ª geração, ela traz muitas diferenças versus a plataforma anterior. E isso acaba fazendo com que a gente tenha diferentes benefícios para o usuário final que implicam em novas tecnologias que vão além do processador e acabam forçando um chipset diferente. Então, a gente está aqui hoje, não é à toa que a gente está aqui com o Yuri da Kingston, porque uma dessas tecnologias é o próprio DDR5. Não tinha jeito para a gente fazer uma arquitetura nova, um processador novo. Para trabalhar com o DDR5, não tinha como não ter um novo chipset para suportar isso. A mesma coisa com o PCI Express 5. E no caso aqui da 12ª geração, são várias novidades. Tem novidades dentro do processador, que é uma plataforma híbrida. É a primeira vez que a Intel faz uma linha de produtos aqui com núcleos diferentes dentro do processador, então com uma tecnologia híbrida dentro do processador, uma tecnologia de fabricação, de litografia de processador nova. E essa série de inovações que tem na arquitetura como um todo, nos outros componentes que a plataforma conversa para tirar o máximo desempenho disso. Então, isso acaba obrigando a ter um novo chipset. A gente sabe que isso, de certa forma, é algo que até, em alguns momentos, dificulta a introdução, porque a pessoa, ah, vou ter que comprar uma placa-mãe nova, não é compatível com a placa-mãe anterior. Não, o soquete é diferente, o processador tem um formato diferente. Nem se eu quiser eu conseguir encaixar ele na placa antiga, né? É uma questão de arquitetura mesmo, né? A parte física dele, o layout dele, exatamente, já é diferente. Então, assim, é claro, quando a gente tem uma transição de tecnologia, uma plataforma nova que tem algo que é mais incremental, como, por exemplo, ah, é só mais rápido, o processador ficou mais rápido, aumentou a frequência e tal, a gente até consegue manter o mesmo chipset, mas quando você tem algo mais radical, aí não tem jeito. E, nesse caso, é uma inovação mais radical. Eu queria até entrar nesse assunto da abordagem híbrida, né, dessa nova linha de chips, que ela trabalha com núcleos de performance e núcleos de eficiência juntos. E tudo isso comandado pelo Intel Trade Director, que faz esse trabalho para que tudo funcione legal. E a gente viu até nos comunicados de vocês que o novo Core i9-12900K conseguiu superar em desempenho gastando menos energia. Queria que você contasse para a gente como foi esse trabalho para chegar nesse resultado. Como a Intel trabalhou para trazer um chip com mais performance, ao mesmo tempo que ele seja mais econômico? Como combinar essas threads e como combinar esses dois núcleos diferentes? Perfeito. É uma solução nova, né, então assim, a gente lançou um processador antes que tinha uma arquitetura híbrida, que foi um processador para alguns produtos novos, que é o processador Lakefield, que a gente chama. Mas que foi um teste antes da gente lançar a 12ª geração e começar a desenvolver todo o ecossistema de software para tirar o melhor proveito disso, né? Então é algo que está sendo desenvolvido já há vários anos na Intel. Com essa combinação de ter núcleos de performance e núcleos de eficiência, a gente consegue otimizar a experiência para quem está utilizando o computador, principalmente para as demandas mais novas que a gente tem. Então, por exemplo, você falou aqui da questão do Core i9-2900K, que é o topo de linha. Claro, esse aqui é para aquele cara que é um entusiasta de tecnologia, que vai usar para game e tal. A mão já já fica coçando, assim, Carlos. Esse produto, assim, você fala, ah, mas espera lá, ele tem um avanço, porque o núcleo eficiente dele, o núcleo de performance dele, tem ganho de desempenho versus o núcleo da 11ª geração. Tem. Então, núcleo por núcleo já tem lá da ordem de 20%, 25% de ganho de desempenho. Então, mesmo que seja uma aplicação que só vai rodar no núcleo de performance, você já tem um ganho. Mas, na realidade, a pessoa não faz só o jogo, né? A gente fala, ao mesmo tempo que ele está jogando, ele está lá no Discord, né? Ele está, às vezes, streamando, então, ele está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. E aí, na hora que a gente coloca todos esses diferentes aplicativos rodando junto, essa combinação de núcleos de performance e de núcleos de eficiência, faz com que o desempenho total fique muito melhor. Então, o que antes, a gente falou aqui, se fosse só um jogo puro, era 25% de diferença, na hora que você coloca e coloca diferentes aplicativos e tal, isso sobe ainda mais. Então, por exemplo, quando você coloca outros aplicativos como streaming e pode chegar, por exemplo, e gravação, pode chegar até 84% mais frames por segundo no jogo. Aí você fala... Caramba! Pô, mas isso aqui é do núcleo de performance? Não, é da arquitetura como um todo. Por quê? Porque o Discord está rodando num núcleo eficiente, porque o outro vai rodando... Porque está tirando proveito da memória mais rápida do DDR5, porque está tirando proveito do PCI Express 5 com uma placa de vídeo que suporte e tal. Então, assim, tem toda a solução ali para... No fundo, o objetivo é entregar uma experiência melhor de acordo com aquilo que as pessoas utilizam agora nos computadores. Mas é uma solução que é bem diferente, então por isso que a gente fala que é um lançamento bem disruptivo. Essa combinação dos núcleos de performance e dos núcleos de eficiência exige essa otimização e é para isso que a gente tem o Friday Director, que é, dentro do processador, vamos dizer, um mecanismo de identificar quais aplicativos devem rodar em quais núcleos e fornecer esse, vamos dizer, as informações para que o sistema operacional, para o scheduler do sistema operacional, direcione os aplicativos certos para os núcleos certos e tirar o máximo da performance. E sendo bem genérico, seria assim, essa divisão seria, por exemplo, as tarefas em primeiro plano que demandam um pouco mais de energia iriam para esse núcleo de performance e as tarefas em segundo plano iriam para esse núcleo de desempenho? É algo assim ou há exceções e quando elas acontecem? É algo assim, mas com certeza tem exceções, tá? Dependendo da aplicação, às vezes é uma aplicação que pode até estar em primeiro plano, mas que não exige tanto processamento e que o funcionamento dela é muito bom no núcleo eficiente e roda lá. A gente fala do núcleo eficiente, mas o núcleo eficiente tem uma performance boa. Ele não tem o hiper-thread como tem o núcleo de performance, mas ele tem extremamente, tem uma performance muito boa e um consumo de energético muito baixo. E aí o que acontece é, dentro dessa otimização de o que roda e o que, tem até um processo de aprendizado ali, de machine learning, para ir otimizando que processos rodam em quais núcleos, em quais núcleos, e isso envolve uma integração muito forte com o software, principalmente com o sistema operacional. E não é à toa que a gente fez o lançamento da 12ª geração num evento que é o Internovation, que é um evento para desenvolvedores, certo? O foco desse evento não era imprensa, não era o entusiasta de hardware e tal, era realmente para um público mais de desenvolvedores, porque a gente quer mostrar todas as ferramentas da Intel para desenvolvedores, porque assim, a gente fala, 50% do problema é hardware, mas o outro 50% é software. E se o software estiver otimizado, utilizando os recursos do hardware e tal, o benefício para o consumidor final é muito melhor. Eu estou com a tabela de specs aqui do lançamento, e você comentou, Carlos, que o clock, que o clock não, que o chip de eficiência tem esse nome de eficiência porque consome menos energia, mas não deixa de ser rápido. Eu estou vendo aqui no i9-12900K, ele chega até 3.9 GHz de clock de processamento no processador de eficiência energética, ou seja, está rotando com bastante potência ainda, com bastante GHz ainda, se for parar para pensar, enquanto os núcleos de potência chegam em 5.1 com o turbo boost até 5.2 GHz de frequência. E uma coisa que eu me atentei aqui na hora de ver essa tabela, é que todos eles chegam com capacidade máxima de memória de 128 GB. E aí entra uma pergunta que eu tenho para o Yuri sobre DDR5. Cara, fala um pouco do que é, primeiramente, o DDR5, que depois eu vou com as minhas perguntas aqui de nerd. Com as minhas perguntas aqui. Bom, DDR5, diferente de outras tecnologias que falavam inventar agora uma coisa nova, é uma coisa que já está prevista há bastante tempo. O GDEC, que eu conselho, que cria todos os padrões de memória da indústria, tem esse roadmap bem desenhado, ano a ano, qual será a frequência. Isso vem de muito tempo. A gente viu isso de DDR3 para 4, a gente chegou agora de 4 para 5. Não é uma, nossa, que surpresa, já meio que está esperado isso, né? Não, é meio que todo mundo já estava desenvolvendo, validando, por anos mesmo. Acho que eu, pessoalmente, o primeiro chip DDR5 que eu vi sendo testado, não como módulo, era realmente o chip numa máquina fechada, acho que foi lá em 2018, sabe? Já tem bastante tempo isso. Então não é uma tecnologia que, nossa, está totalmente imatura. Não, está madura, foi realmente desenvolvida, pronta para ser lançada. E ela chegou pensando justamente nesse avanço tecnológico que a gente vinha vendo ao longo dos últimos anos. Cada vez armazenamento mais rápido, cada vez mais programas rodando simultaneamente, precisando de otimização energética e de performance. Então é uma tecnologia de memória que não só vem com mais velocidade e menos consumo, como a gente viu do DDR2 para o 3, do 3 para o 4, que é menos volts e mais frequência, menos volts, mais frequência e mais capacidade. O DDR5, obviamente, vem com tudo isso, mas ele traz uma série de inovações da arquitetura por trás. A forma de você programar, de você acessar essa memória, como você tenta tirar o máximo proveito sem consumir mais energia, tudo isso transforma esse módulo, essa tecnologia de DDR5, em algo diferente do que a gente via no passado. Não é só botar um chip mais rápido, não é só isso. Tem toda uma coisa ali por trás que, com o tempo, com o desenvolvimento do software, a gente vai tirar mais proveito ainda dessa eficiência. Mas é de cara, né? A gente pode falar, é uma tecnologia que começa com um padrão de velocidade 50% maior do que o último padrão de DDR4, que era 3200. Então é um salto grande. Eu ia falar sobre isso mesmo, né? Que sobe para 4800. Então tem um ganho aí que é realmente significativo. A gente já começa com o negócio bem mais na frente. E aí você fala, nossa, mas... Tá, existem memórias DDR4 que têm essa frequência, né? As entusiastas, gamer. Você vai olhar a tensão de operação delas, é 1.5.6 volts. Essas memórias de frequência próximas de 5 gigahertz. Quando a gente olha 5 gigahertz em DDR5, a gente está falando de 1.1 volt. A gente está falando de uma carga de trabalho muito menor para entregar mais performance com essa eficiência, né? Já é um... É aquilo, né? Não vinha numa melhor hora. O Alder Lake, né? 12ª geração, chega trazendo uma série de novidades. E o DDR5 vem para dar o suporte no processamento de memória para todos esses equipamentos, todos esses periféricos. Tudo isso que pode ser atrelado, né? Junto com um software novo para tirar proveito disso tudo. É uma revolução, né? Não é só uma evolução, né? Se você gostou desse vídeo, ele fez parte do nosso podcast. É só clicar aqui embaixo para encontrar ou procurar no seu principal player.